Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Eu sou Guilherme Madeira e vou acompanhá-los por este vídeo de escolha diária. Eu sou parte da equipe de direito penal e processual penal da segunda fase aqui da OAB. Essa equipe é composta por professores como eu, professora Patrícia Vanzolini, professor Gustavo Junqueira, professor PH, professora Orly, professor Flávio Martins. Nós lecionamos há muito, muito, muito tempo. Estamos juntos aí há uma longa estrada. Temos uma profunda experiência e conhecimento no exame da OAB. Aliás, é provável que a gente tenha dado aula para o seu chefe, para a sua chefe, o que nos orgulha muito. E eu queria falar um pouquinho sobre o que é a segunda fase de penal. Vejam, primeira coisa, quais são as peças que caem na segunda fase de penal? Olha, as tradicionais, diria que 90% das peças que foram cobradas até hoje, memoriais, resposta à acusação e apelação. Resposta à acusação, memoriais e apelação. Esse é o grosso, diria que 90% das peças que foram cobradas até hoje são essas três. Resposta à acusação, memoriais e apelação. A gente até brinca aqui, a gente observa a FGV e ela faz uma sequência. Resposta à acusação, memoriais e apelação e aí outro recurso. E o que é esse outro recurso ou essa outra peça? Uma queixa crime, uma revisão criminal, até mesmo um pedido de relaxamento, alguma coisa nesse sentido. Então, eu diria para vocês que as peças que caem em penal são peças do dia a dia de um advogado. E também, os alunos sempre perguntam, professor, para quem é a segunda fase de penal? Olha, eu diria que nós temos dois grupos de alunos que estão conosco. Primeiro, aquele que trabalha com penal, o advogado ou o estagiário do MP ou o estagiário da magistratura, aquele que trabalha com penal, esse é um tipo de aluno. Mas não é, não é nem de longe a maioria dos alunos do curso. A maioria dos alunos do curso é formada por pessoas que não trabalham com penal, mas que gostam de penal. E o aluno pergunta, professor, eu gosto de penal, eu gosto de processo, mas eu nunca trabalhei. Eu tenho chance? É evidente. Você é a maioria do aluno que a gente tem aqui. E aí, eu gostaria que você entendesse que esse curso é para você, que dá tempo de estudar. Dá tempo. A nossa metodologia é baseada em aulas e exercícios. Nós temos uma série de simulados ao longo do curso que vão te ajudar a fixar o conteúdo. Também é muito comum nós fazermos, além das aulas regulares, além das aulas gravadas que vocês vão ter online para assistir, nós também fazemos revisões nas nossas redes sociais. E essas revisões servem para fixar o conteúdo da sua prova. Então, eu gostaria muito de deixar claro isso para você. É uma segunda fase. Eu confesso para vocês, quem já foi meu aluno sabe que eu me divirto em sala de aula. A gente tem que se divertir. Mas, mais do que isso, o aluno também se diverte. O aluno aprende e se diverte. Porque é uma expressão de um sociólogo chamada homo ludens. O ser humano, ele se caracteriza por ser um ser que se diverte. Eu acredito, nós acreditamos que a educação passa por isso. Eu sei, é cansativo sim, é cansativo. Mas é possível. Amigos, são peças normais, são peças do dia a dia. O curso é formado tanto por quem, composto por alunos que trabalham com penal, mas majoritariamente por gente que não trabalha com penal. E vai dar tempo para você ver. É óbvio que vai ser puxado. Não é bolinho de chuva, não. Vai ser puxado. Você vai ter que estudar, vai ter que se comprometer. Mas, olha, o resultado é sempre muito, muito, muito satisfatório. A gente fica muito feliz. Então, eu espero, do fundo do coração, que você venha aqui para a segunda fase de penal. E aí, eu queria te fazer um alerta. Normalmente, os professores ficam dizendo o seguinte. Vem para a minha área que é mais fácil. Vem para a minha área que é melhor. E o que eu queria te dizer, acima de tudo, é para não usar esses critérios. Não. Sabe qual é o critério que você deve usar para a segunda fase? Você deve conjugar dois critérios. Matéria que eu gosto e matéria que eu trabalho. Esses dois critérios. Esses dois critérios. E por quê? Porque você vai ficar um mês e meio, dois meses, inserido, no nosso caso, em penal e processo penal. De nada adianta você vir para cá se você não gostar da matéria. E isso vale para qualquer coisa. Ah, eu vou fazer civil porque civil é mais fácil. Não, não, não pense assim. O que você deve pensar é que você vai fazer a matéria que você gosta. Do fundo do meu coração, eu acho que esse é o critério. A vida, ela é tão curta que a gente não pode perder tempo com aquilo que a gente não gosta. Você não vai aprender o suficiente se você não gostar. Então, escolha uma área. Do fundo do meu coração, eu poderia estar aqui fazendo o que todo mundo faz. Ah, minha área é melhor por causa disso, por causa daquilo. Não. A minha área é melhor porque você que vai escolher a área, você gosta dela. Você gosta de penal. Você gosta de processo penal. E por isso, o seu processo de aprendizado é muito melhor. Está claro? Tudo bem. E se você escolher fazer penal, venha conosco. Nós temos um time extremamente experiente, extremamente atualizado. Somos todos professores, mestres e doutores, constantemente citados pelos tribunais superiores em suas decisões. E eu tenho certeza que a gente vai poder te ajudar nesse momento tão importante da sua vida. É isso. Muito obrigado pela atenção. Fique com Deus. Seja feliz. Valeu. Tchau. 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 Tchau.